Um dia desses, uma colega minha me mandou mensagem dizendo que o cachorro dela estava com fraqueza e tremedeira nas pernas. E eu venho percebendo que esse problema é muito recorrente na minha rotina clínica. Muitos cachorros vêm até mim com esse problema. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar você caso você esteja aí com pet na sua casa nessa situação. Você vai entender aqui que existem causas, sim, mais tranquilas, que você não precisa se preocupar tanto. E também existem causas um pouco mais graves e severas que você precisa tomar uma atitude imediatamente pra salvar a vida do seu amiguinho. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Afinal, toda semana eu estou aqui firme e forte trazendo vídeo pra você que tem cachorro ou gato em casa. Então o seu like ajuda bastante. Não pesa nada pra você, porém você vai estar me ajudando muito no crescimento desse canal. Então deixa o seu like aí. Agora, um cachorro com fraqueza ou tremedeira nas pernas, traseiras, o que pode ser? Primeiramente, é muito comum cachorros passarem por isso após o efeito anestese. Quando o seu cachorro passa por um procedimento cirúrgico ou um procedimento que exige anestesia dele, como retirada de espinha de oriço, por exemplo, pode ser que ele tenha esse problema. Às vezes a perna de trás dele fica tremendo, às vezes ele fica cambaleante, é normal. Se esse problema prolongar durante 12 horas ou mais, aí você precisará retornar ao veterinário pra que ele consiga explicar pra você melhor o porquê o efeito está durando tanto tempo e até em alguns casos fazer alguma outra medicação pra diminuir o efeito desse anestésico. Além disso, pode acontecer do seu cachorro ter esse problema por excesso de exercícios físicos. Sim, se o seu cachorro está tremendo logo após ter exercitado bastante, possivelmente esse é o problema. Quando o cachorro excede muito nos exercícios, ele libera ácido lático, que pode fazer ter tremores musculares também. Então, nesses casos, é fundamental que você diminua a intensidade dos exercícios e sempre suplemente uma boa ração de qualidade na vida do seu cachorrinho. Isso é muito importante pra que ele tenha sempre energia pra conseguir fazer as atividades físicas dele. Problemas ortopédicos também são grandes causadores de fraqueza, tremedeira e até instabilidade dos membros. Por quê? Problemas ósseos são muito comuns, principalmente na vida de cães idosos, cães de grande porte, cães obesos, cães com hábito atlético excessivo, como já disse. Talvez seja por isso que ele está apresentando esses espaços. Então, se pergunte se o seu cachorro está enquadrado em algum desses adjetivos que eu citei. Existe também a possibilidade do seu amiguinho ter sofrido um trauma ou dado mau jeito, levando a problemas articulares ou ósseos. Então, se você tem um cachorrinho em casa que sobe e desce do sofá correndo, faz isso na cama também, sobe e desce a escada também muito rápido, ou até se você tem um piso liso e você vê que ele escorrega bastante nesse piso, aí é um forte indício de que ele está passando por algum problema ortopédico ou algum problema muscular. Nesses casos, você vai entender mais pra frente o que você pode fazer pra ajudar o seu amiguinho. Mas agora você precisa entender que também pode ser um problema no sistema nervoso. Muitas doenças neurológicas podem fazer o seu cachorro tremer das pernas. E não só isso. Outros sinais também podem indicar que o seu cãozinho está sendo vítima de um problema neurológico, como por exemplo andar com a baleante, perda dos movimentos musculares voluntários, a gente conhece como ataxia, né, esse problema, fraqueza dos membros, espasmos generalizados, convulsões, cachorro fica com a cabeça inclinada, mudança no comportamento, entre outros problemas. Então avalie o seu cachorro, veja se ele se enquadra em uma dessas situações e você vai saber se ele está passando por algum problema no sistema nervoso. Uma outra causa muito comum, porém bem agravante, é o envenenamento. Sintomas como vômito, diarreia, erupções cutâneas, dificuldade respiratória, taquicardia, andar cambaleante, são muito comuns em casos de envenenamento. Portanto, atenção! Se o seu cachorro está com dois ou mais desses sintomas, leve-o imediatamente ao veterinário. Não tem o que fazer em casa, você vai perder o seu cachorro, se caso você não levá-lo para um especialista, então é fundamental que você corra para ele, para um hospital ou uma clínica veterinária agora. Pois lá, o veterinário lá instituiu um tratamento personalizado para o seu cachorro, de acordo com sinais clínicos, e até mesmo baseando no veneno que ele geriu. Antes da gente falar sobre o que você deve fazer, caso o seu cachorro esteja com tremedeira ou fraqueza nas pernas, eu vou falar sobre algumas medidas de prevenção. A primeira coisa é que no início da vida do seu animal, você precisa ter as vacinas dele em dia. Aquelas três doses da vacina polivalente, as duas doses de raiva, é fundamental que você tenha. Se o seu cachorro é de rua, é importante que você leve ao veterinário para que ele entenda se será necessário ou não uma vacinação. Ele vai fazer um exame de sangue, ver como é que está a imunidade do seu animal e fazer a vacina ou não, de acordo com a situação. Outra forma de você evitar esse sintoma é fornecer uma alimentação de boa qualidade para o seu peludinho. Ele merece o melhor e isso vai evitar problemas ossos, problemas neurológicos prematuros ou até em questão de longo prazo também. Por fim, cuidado com o lixo. Algumas bactérias podem causar esse problema no seu pet. Embora seja bem raro, o botulismo, por exemplo, pode fazer o seu cachorro ter esse sintoma. Além de poder causar paralisia e levar o seu cão a óbito. Mas, Victor, tudo bem. O que eu faço agora? O meu cachorro já tem esse sintoma. Ele está tremendo, está com fraqueza nas pernas. O que eu preciso fazer para ajudar o meu cachorrinho? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é você observar os sintomas de forma geral. Você precisa entender se o seu cachorro está só com tremedeira, se ele está com fraqueza, se ele está andando com o baliante. Veja tudo. Observe bem o seu animalzinho. Se atente também aos detalhes. Isso é fundamental para que você consiga explicar para um veterinário o histórico completo que levou o seu cãozinho a essa situação. Em caso de problemas ósseos, articulares, musculares ou neurológicos crônicos, a fisioterapia é uma grande aliada na restauração da saúde do seu amiguinho. Porém, vale ressaltar que o primeiro é necessário descobrir a causa base do problema antes de tudo. Com relação ao uso de medicações caseiras ou fitoterápicos para ajudar o seu cachorrinho que está com esse problema. Eu vou deixar aqui uma única indicação para você que é a passiflora ou passiflora que é a base de maracujá que é um relaxante muscular que ajuda bastante o seu cachorro estar com tremedeira nas pernas. Diferentemente se ele estiver com fraqueza nas pernas. Porque se ele estiver com fraqueza andar cambaleante aí a passiflora vai relaxar ainda mais. Você não vai piorar a situação mas não vai ajudar também. Então se o seu cachorro está com esses espasmos apenas o passiflora é muito eficiente nesses casos. Aqui embaixo eu vou deixar para você essa medicação ela é dada em comprimido para o seu animalzinho e provavelmente você não vai conseguir achá-la em várias agropecuárias por aí. Eu procurei, é muito difícil encontrar eu só consegui achar da internet. Então se você quiser comprar através desse link é só clicar aqui embaixo. O nome da medicação é Ketim e ajuda bastante nesse sintoma do seu cachorrinho apenas se for nessa situação em que eu falei. Por fim, para terminar esse vídeo eu quero te deixar uma última indicação que é você separar o seu animalzinho que está com esse problema dos demais animaizinhos da casa. principalmente se o seu cachorro não está com a vacina em dia porque você pode acabar fazendo com que essa doença seja transmitida para os demais animais principalmente se for da mesma espécie. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo deixa seu like e explica para mim o que está acontecendo com o seu animalzinho aqui nos comentários e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Lembrando que aqui na Pet Afeto eu posto vídeos toda semana para ajudar você que tem cachorro ou gato em casa. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.